Olha, eu pareço grande e forte, mas na verdade eu tô morrendo de medo por dentro. Nesse dia mundial do câncer, é preciso lembrar, cuide de si, faça os exames de rotina, o diagnóstico precoce aumenta muito as chances de cura, mas também cuide muito de quem tá lutando contra essa doença. Dê apoio, dê força. O Rio Grande Record vai ficando por aqui. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Record, é claro. Uma ótima noite pra você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri